A Ponta Ferraria é uma infraestrutura que nós reclamamos da sua ausência de segurança desde pelo menos 2011. Finalmente estamos agora com a sua assinatura e com a sua cooperação a dar o primeiro passo para resolver. Da mesma maneira que aconteceu, por forma muito expedita, a questão da aberta, a questão da praia do reto cortiço, como outras questões que nisso os serviços da Agência Portuguesa do Ambiente também têm sido indicadas, mas não deixar de lhe dizer que há questões para nós fundamentais ainda por resolver, que têm a ver com a ciclovia de ligação da margem norte à margem sul pelo braço da Barbosa, mas também de ligação da ciclovia que foi entregue em 2004-2005 no braço do Bom Sucesso, que tem ali uma descontinuidade. E portanto precisamos não de retirar espaço de corredor, mas de criar um espaço de corredor, passagem desta mesma ciclovia, de ligação depois à mesma ciclovia que foi encolhida aqui por ali, para aquele coroço, para fazer. Da mesma maneira que lhe peço a melhor diligência para resolver uma outra questão que tem a ver com o estado de degradação da ciclovia que foi construída e terminada por aí por volta de 2005. É fundamental de agilizarmos isso e eu acho que a forma de agilizar é esta. Fazerem esta primeira intervenção de manutenção de fundo e depois de entregar, a exemplo do que aconteceu na margem norte, de Caldas da Rainha, de entregar ao município e o município depois responsabilizar-se-á pela manutenção desta mesma ciclovia. Portanto, há estas duas questões fundamentais, para além de uma terceira, que é o plano de ordenamento da Barba Costeira, bem sei que houve um trabalho de fundo feito, etc., mas há questões aqui que precisam de ser calculadas no superveniente interesse público. E, portanto, nós precisamos desse espaço também para melhorarmos aqui algumas questões ao nível do POC. O verdadeiro desafio, desde que eu entendi bem, o desafio já anunciado, trabalhado, será seguramente um dos maiores projetos da Agência de Tranguete. Estamos neste momento a fechar os procedimentos. Temos o projeto feito, a análise económica vai ser feita, estamos a consultar as entidades que foram de estabelecer também. e eu acredito que até ao final deste mês, ou no limite de inícios do mês de janeiro, seguramente isso, isso é garantido, vamos lançar o concurso, o projeto concursal, para este grande projeto, muito emblemático, e muito abonado, aqui ansiosamente pelo município de Óbidos.